Lanzini mata no peito, põe a bola no chão, desce com ela pela intermediária, prepara, é habilidoso esse argentino, dá uma voltinha, vira a bola no lado esquerdo, dá pra Carlinhos, vai cruzar a grande área, preparou, cruzou, bola cortada na defesa, vai saindo e realmente saiu. Souza, toma posição Souza pra fazer a cobrança pelo lado esquerdo, vai botar no Titi, vai botar no Bafafá, partiu, levantou, bola testada, Fred! Olha o gol, 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 Fred é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, Eu vi Fred, a testada certeira do Fred na cobrança do escanteio, a bola caiu ali, a feição do artilheiro tricolor, boa, 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 Fred! Abre a contagem no clássico vovô, Fred de cabeça aos 10, foi ele que botou lá dentro, ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá, Fluminense, o Fred, bota fogo! Olha o Elkerson na área, driblou, chutou, olha o gol, olha o gol, bota fogo! Olha o gol, bota fogo! O Elkerson é o pai da criança, um minuto depois da abertura da contagem pelo Fred de cabeça, bola roubada na direita pelo Elkerson, ele entrou, deu uma levada de pé esquerdo, chutou pra marcar o empate aqui no Engenhão. O Elkerson, o Elkerson número 9 aos 11, Fred abriu a contagem aos 10, Fred marcou aos 10, o Elkerson marcou aos 11, boa, 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 Elkerson! E ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá! Fluminense, bota fogo! O Gabriel devolveu, bota a bola na grande área, virou para o Herreiro, chutou, olha o gol, olha o gol! Olha o gol! Bota fogo! Olha o gol! Olha o gol! Lucas! Lucas! Uma descida incrível do Botafogo, Lucas chutou, entrou ainda Michael Suel, entrou Loco Abreu pra comemorar a arrancada, a arrancada maravilhosa do Loco Abreu. Lucas pela direita, ele completou do lado direito com efeito no canto direito do Diego Cavalieri. Lucas número 2 aos 19, desempata o clássico no Engenhão! E ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá! Bota fogo! Fluminense! 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 Obrigado.